Bom gente, eu vou fazer aqui na minha batedeira pequena, porque eu vou fazer só meia receita, tá? Mas pode fazer, claro, na planetária aí também, tá bom? Então agora vocês vão entender por que eu troquei a minha receita, gente. Porque além de super econômica, essa receita é mega prática. Colocou tudo na batedeira, bateu, pronto. Aqui eu tenho 30 gramas, uma colher de sopa bem cheia, tá? De margarina. Tô usando margarina mesmo, ó, pra vocês verem como é econômica. Tô usando essa aqui da Vigor. Tem que ser 80% lipídios, qualquer marca, tá? Mas tem que ser 80% lipídios. Se tiver com sal a margarina, não tem problema não, tá? Dois ovos, vou dar uma quebradinha na gema. Meia xícara de açúcar. 50 ml de leite, ou um quarto de xícara. E uma xícara de chá de farinha de trigo. Vou colocar também uma colher de chá de essência de baunilha, ou a essência aí da sua preferência. É isso mesmo, tá, gente? Tudo junto assim. Tô dando uma misturadinha aqui, só pra não voar farinha aqui pra todo lado. Então, agora eu vou bater aqui por 5 minutos em velocidade alta. Ó, gente, a massa já bateu 5 minutinhos, tá? Então, ela fica bem lisinha. Ó, vai ficar assim. Agora eu vou acrescentar o fermento. Então, é uma colher de sobremesa de fermento em pó. Então, agora só pra misturar o fermento aqui. Essa assadeirinha aqui é 13 por 5. Eu untei somente o fundo dela com o desmoldante. Poderia ser até a altura 4, viu? Porque não vai chegar muito, não vai crescer até a borda, tá bom? Mas eu quero fazer aqui 3 camadas de bolo, já deixar prontinha. Então, gente, aqui no canal eu faço receitas pequenas, porque eu não vendo bolo mais, tá? Então, eu só faço mesmo pra ensinar vocês. E eu gosto de assar, assim, nas forminhas individuais pra economizar gás, né, gente? Porque o gás tá pela hora da morte. Então, agora é forno médio, 180 graus. Se o seu forno for lento, pode pôr em 200 graus. Porque, gente, aqui tem pouca massa. Então, nós usamos o forno bem baixo quando a assadeira é alta, né? Tipo, se fosse a assadeira 10 aqui, aí eu usaria um forno mínimo, aí o 160. Depende aí qual é o mínimo do seu forno. Vocês vão ver que ela vai crescer mais ou menos até a metade e não vai chegar até a borda, tá bom? Gente, eu tô muito contente que vocês estão me falando aí, dando feedback, que vocês estão adorando as apostilas que eu faço pra vocês aqui. Então, eu tenho aqui o manual do chocolate, que foi a primeira que eu fiz. Brigadeiros gourmet, caldos e sofas, recheios de bolos. E aqui tá a última que eu fiz, tá? De coberturas e massas pra bolos. Observem que a apostila é totalmente ilustrada, tá? Toda receita tem aí a sua foto. Aí, dicas importantes aqui sobre preparo e produção. Fala sobre ingredientes, sobre a melhor farinha, manteiga ou óleo. Aí vem uma parte muito importante aqui na hora da sua precificação, né? Que ensina vocês a fazerem a ficha técnica da receita e a ficha técnica do custo. E aqui já entra as receitas de massas. Aí aqui entra a parte das coberturas, então fala aí sobre as principais coberturas, né? O chantilly, o buttercream, marshmallow, ganache. E qual o melhor momento pra utilizar cada uma delas. E aí vem aí todas as receitas, como eu falei pra vocês, tudo ilustradinho. Então, eu tenho esse material tanto impresso assim, como também tenho digital, pra quem preferir, tá? E o mais legal é que nós temos uma promoção aí de frete grátis pra todo o Brasil. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo aí, tá? O link, pra quem tiver interesse, é só me chamar lá. É o WhatsApp, tá bom? Ó, minha gente, assou aqui as minhas massinhas. Como eu falei pra vocês, né? Não ia mesmo chegar até a borda, porque eu quero já a camadinha certa aqui pra montar meu bolo. Se vocês forem fazer uma receita inteira, a assadeira é 17 por 10, tá bom? Pra fazer a assadeira até em cima, até a boca. Ó, minha gente, que belezinha de massa. Ó. As minhas massinhas ficaram aqui, pessoal, mais ou menos uns 30 minutos, viu? Então, compensa muito fazer assim, separado. Cortar aqui na diagonal, pra que vocês vejam a textura da massa. Ó, pessoal. Olha aqui. Quem fala que uma receita como essa vai dar certo, né? Confesso pra vocês que eu mesma fiquei muito surpresa, viu? Olha que massa linda. Tão fácil de fazer, né? Troquei, minha gente. Gente, agora só troco de novo se aparecer uma ainda melhor e mais fácil que essa aqui. E se vocês quiserem a versão chocolate, deixa aí nos comentários que eu trago pra vocês um vídeo dessa receita na versão chocolate, tá bom? E aí, minha gente, gostaram do vídeo? Espero que vocês tenham gostado muito, porque vocês sabem, gente. Eu faço com o maior carinho pra vocês esses vídeos. Então, se você gostou, não vai embora sem deixar o seu like. E já aproveita e deixa aí o seu comentário também, que eu procuro responder a todos. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.